A próxima concorrente número 58 é a Thaís de Sim, que vem de Midna, Legends of Zelda. Como quanto o sol se põe em seu mundo? Ganhados por essa luz, todos eram felizes, até que alguém, rompido pela ganância, usa o povo e o poder. Porém, em meu mundo, havia a lenda de que um herói sugeria, na forma de uma fera sagrada, para salvar a todos nós. É, é chegada a hora de partir. Como bem sabemos, luzes e sombras não podem se explorar, mas por favor não se esqueçam, de que nem nada a eles existe um outro mundo. Adeus, meu irmão, todo prazo. Espero vê-lo novamente, meu irmão. Pega aí, outro! Emanecemos a Zú! Emanecemos a Zú!